Por conta, obviamente, daquela marcação do pênalti, boa noite. Boa noite. É uma coisa, deixar claro que uma coisa não justifica a outra, né, dentro das situações, mas não pode. Foi falta claríssima no Valfrido. O cara fez a carga por trás do Val, também o Val poderia ter colocado a bola pra fora, uma coisa, é isso que eu falo, não justifica a outra, mas o lance de jogo foi a falta claríssima, claríssima. Ele teve erros hoje, assim, clamorosos, entendeu, que não dá pra acreditar, né, e o pênalti que não foi, né. Ele ganhou, ele deu a vantagem na situação do pênalti, que ele interpretou que tinha sido ali do Valber, não, e depois o Jonathan nem toca nele na segunda, aí ele deu o que foi do primeiro. Então, assim, é lamentável, lamentável isso, que acarreta diretamente no trabalho, porque você vem hoje com o nosso departamento, né, físico, fisiológico, médico, que nós não tínhamos condições de botar os nossos, né, alguns outros atletas pra sair jogando, pra iniciar o jogo, tinha que ter esse rodízio, até alguns não era nem pra ter jogado meio tempo, mas perante a circunstância do jogo, você teve que fazer, nós tivemos que fazer isso, né. Então, a indignação foi essa, mas deixa claro, tudo foi com respeito, com educação a ele, e ele literalmente não teve, né, a mesma categoria, né, que eu fui reclamar que não tinha sido o pênalti, né, e ele só falou pra mim, sai daqui, você vai sair, e me deu o cartão vermelho. Então, assim, é lamentável o despreparo, né, pra um profissional desse. O professor, o Simão falou aqui pra gente, depois da partida, que depois do término do primeiro tempo, né, ele foi questionar o árbitro pela questão do primeiro gol do Potiguar, e aí o árbitro teria admitido pro Simão que o Robert estaria em condição de impedimento, né. O Simão chegou a falar sobre isso no vestiário, porque é uma declaração bem forte, né, e, assim, partindo do árbitro é uma coisa, de certa forma, grave. É, Rodrigo, não, assim, eu não vi isso, literalmente, além do que falaram de não ser impedido o impedimento, eu não falo, o que eu vi e que foi, foi a falta clara, ele fez, o Robert fez a carga clara com o braço esquerdo nas costas do Valfrido, o Val tava inteiro na bola de costas, ele fez essa carga e ele não deu a falta, né. Então, ali, daí desencadeou a sequência do lance. Então, assim, é uma falta que ele, no jogo, ele deu várias dessas, né, e ela foi, ela aconteceu e ele não deu ali. Professor, primeiro resultado adverso da BC no estadual, apesar do rodízio que o senhor vem fazendo na equipe, dá pra dizer que, de certa forma, esse tropeço hoje, que esse revés, tem já um sintoma do elenco sentindo já essa maratona tão exaustiva que o time vem tendo nos últimos dias? Não, eu não diria que foi por isso, né, foi lances capitais do árbitro, gente, foi do árbitro, nós távamos ganhando de 1 a 0, aqui foi 40 e pouco do primeiro tempo, 50, se ele dá falta, eles não fazem um gol de empate, não desencadeiam, então, assim, uma coisa desencadeou a outra, e o lance do pênalti foi com 42 do segundo tempo, que não foi pênalti. Então, assim, é lamentável, é lamentável, então, dentro do rodízio, dentro disso, tava certo, por quê? Porque não tem condição fisiológica dos atletas jogarem, nós não tínhamos, hoje o departamento físico pediu pra que se mudasse, pra que fizesse tudo isso, pelo diagnóstico que nós tivemos dos atletas, não tem como, né, não tem, se vocês pegarem aquilo que eu venho falando, é, Força e Luz 1, América 2, Vitória 3, Ferroviário 4, e agora quinto, é o quinto jogo fora de casa de seis, é o quinto, com viagem, com tudo, não tem como, mas graças a Deus, porque nós estamos jogando várias competições, e isso tá tudo normal, tá ótimo, estamos brigando com dignidade em todas, e vamos brigar com dignidade em todas, né, hoje, o campo, impossível jogar futebol, não dá pra jogar futebol, essas coisas não adianta a gente ficar falando, então, assim, é baixo rendimento, e nós não tivemos, né, um grande rendimento, porque também conta disso, mas os erros da arbitragem hoje foram capitais, foram capitais pra decidir o resultado do jogo. Muito por conta desse diagnóstico que você recebeu, né, Marquinhos, hoje você fez muitas situações, né, o Márcio Azevedo jogando como meio campista, o Valver jogando como lateral direito, mas mesmo assim, o ABC soube competir, soube ter, ali, em algum certo momento, muitas opções de jogadas, principalmente com o Paulinho Mocelinho aqui pelo lado direito, o Paulinho Mocelinho foi sacado, de repente, ali, tava dentro também desses atletas que estão sentindo um pouco dessa situação clínica e esse desgaste? O Paulinho já foi uma situação do cartão amarelo que ele tomou, e a arbitragem, então, a gente fez, nós fizemos o rodízio também pra isso, porque tem a viagem, você tem tudo isso, então, nós estamos tendo que rodar todos eles por conta dessa determinação da nossa parte física e fisiológica, então, a gente tem que respeitar isso, né, então, foi dentro disso, todo esse planejamento que tivemos, e é como você falou, tava assim, não fizemos, né, um primor de partida, porque é um campo impossível de jogar futebol, mas, assim, dentro de uma normalidade, tava todo o jogo controlado, um ou outro momento, eles chegaram, né, pelo primeiro tempo, ali, pro lado esquerdo, criaram uma ou outra situação, foi, mas, assim, mais do que isso, não teve, o resto teve todo um controle do jogo também, como nós chegamos uma ou outra vez, então, assim, foi bem equilibrado nesse contexto geral, agora, o que não pode é um profissional ter esse tipo de erro, esse tipo de erro, isso acarreta coisas, né, que, infelizmente, dentro de um prejuízo, acaba sendo muito grande um tipo de erro desse. E até, perdão aqui aos colegas, mas o ABC já é um segundo jogo em sequência, né, que o ABC fica na bronca com a arbitragem, lá contra o Ferroviário também teve dois lances ali questionáveis, né, Marquiori? Questionáveis, vocês, acho que foram partidas do Sampaio, que eu não falei da arbitragem, que eu não comentei, que vocês, né, viram, então, assim, tá vindo, né, vários, vários jogos com isso, né, então, assim, é difícil, porque daqui a pouco parece que você tá jogando, né, responsabilidade pra cima disso, mas não é, é que, infelizmente, diretamente, influencia. Pô, professor, polêmica da arbitragem à parte, né, como é que o senhor viu a atuação da equipe nesse jogo de hoje, né, a exemplo do jogo lá de Fortaleza também foram muitas substituições já no intervalo, né, a do Paulinho o senhor justificou aí pela questão do cartão amarelo, e as outras, né, qual foi a análise que o senhor fez da atuação no primeiro tempo pra fazer as mudanças no intervalo? As outras eram a situação de minutagem, né, o Márcio e o Vansan não poderiam, né, os dois jogar o tempo todo, porque é os dois que nós só temos pra ali, nós vamos ter uma viagem amanhã que você sai 4, 5 horas da manhã e vai bater lá 10 da noite, então, assim, é uma coisa, né, que é loucura, então, dentro disso foi todo esse planejado, aí o Paulinho isso, aí você coloca o Fábio, que era só 45, então é bem ameno, o Maico foi pra jogar só 30, na verdade, então isso, aí o Rafael, primeira vez que o Rafael tá voltando e pôde jogar mais uns 15, 20 ali, entendeu, que era, também era uma situação que não era nem pra colocar, né, o Reis que nós colocamos também, porque o Jean também tá vindo, né, voltando, então teve que ter essa mescla, então acho que, assim, tudo dentro do que foi planejado aí pela comissão. Bom, professor, agora tum-tum, né, uma viagem, mais uma viagem desgastante, né, hoje o senhor já não contou com o Matheus, que já tá com a delegação, a LAM precisou voltar pra Natal, já dá pra ter um prognóstico de como montar esse time já pra quarta-feira, com quem poder contar? Não, ainda não, ainda não, o doutor tá ali dentro fazendo a revisão médica, pra que daí, após isso, a gente possa saber com quem nós vamos poder contar. Mas já dá uma felicidade saber que o Matheus Anjos pode ficar à sua disposição pra uma partida tão importante diante do tum-tum, não só pela questão da classificação, mas também a questão financeira, é algo que também pode agregar, principalmente pro ABC, pra o restante da temporada. É, mas é uma coisa que nos preocupa muito, essa situação do Matheus, nos alegra muito, mas nos preocupa. O atleta não teve um período de transição, né, o atleta tá vindo do departamento médico, fez alguns trabalhos com o departamento médico, e tá vindo direto por essa necessidade. Então, todos nós também ficamos preocupados em relação a isso. Tomara que ele possa suportar, possa estar bem, né, pra ajudar, seja ele o tempo que for. Professor, eu até fiz essa pergunta lá, parecida com essa, depois do jogo em Fortaleza, né, das situações individuais que têm acontecido, né, na parte defensiva e tem resultado em alguns gols. O ABC vem tomando, né, Salvador, Fortaleza, hoje aqui também, em que pese o Valfrido também tenha sofrido a falta na sua avaliação. Como fazer que essa coisa pare, né, pra esse jogo de agora, porque é 1 milhão e 400, né, tem toda essa importância financeira pra equipe, pro planejamento, até pra Série B também, e de certa forma, né, acredito que preocupa o fato dessas falhas. Com certeza, com certeza preocupa, mas hoje a gente tem que fazer essa pergunta pro árbitro, né, porque foi ele que não deu uma falta e ele que deu um pênalti que, né, que não houve. Então, assim, aí foge do controle, aí foge do controle, né, então o que desencadeou foi isso hoje, né, senão você não teria tomado a situação dos gols. Agora, concordo, que nem você falou em ferroviária, né, contra o ferroviário, né, no Ceará, aquilo que a gente teve que ajustar, a tensão e isso, e conscientizando os atletas que esse tipo de jogos, que nem tum-tum, que nem aqui, muitas vezes, infelizmente, não tem jogo. É triste dizer isso, porque um gramado desse que não nos proporciona nada, é um jogo que é ligação direta, é um jogo onde você tem que estar concentrado, é um jogo onde você tem que competir e duelar muito mais. Professor, se é que dá pra... O senhor respondeu, assim, né, alheu a todos esses erros de arbitragem pontuados aqui, também a condição do gramado, que a gente viu que também realmente tá bem difícil. Dá pra tirar alguma lição do desempenho do ABC aqui hoje? O que fica é a evolução que o Paulinho Mocelin tá tendo, né, o Paulinho fez um grande primeiro tempo novamente, assim, né, hoje acho que foi o melhor, né, na minha concepção, assim, então ele vem evoluindo, então a lição que a gente tira é isso, né, que competimos, e o Paulinho vem tendo a sua evolução, que é um jogador, uma peça importante, então isso é muito bacana. Uma peça que também o torcedor do ABC sempre pede, sempre cobre, é a questão do Jailson, né, hoje começou como titular na equipe, uma avaliação sobre a sua atuação? Eu acho que, tirando, na minha opinião, o Paulinho, né, que teve, acho que, um destaque diferente, eu acho que o resto foi tudo dentro de uma normalidade, né, o campo prejudica bastante, não tivemos nada, assim, né, de alguém se destacando muito mais pra lá ou pra cá, na verdade, então acredito que dentro de uma normalidade. E aí E aí E aí Obrigado.